Música Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Deise Costa do blog ModernMods.com E hoje, esse cenário diferente aqui, ao ar livre e direto da Mega Artesanal, para mais um Deise Convida! E agora com Diana Dermak, falei certo? Dermak! 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 Da escola de costurar, gente! Muito prazer! Seja bem-vinda! Obrigada! É um prazer imenso, gente, só assim para conseguir gravar um Deise Convida com ela, porque ela é lá do Sul, Santa Catarina! Santa Catarina! Então, gente, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de gravar mais um Deise Convida com ela, que é a rainha da costura, detalhada! Fala mais sobre o seu canal! Se apresente, se apresente! Para quem não conhece, o seu canal é a Escola de Costurar, né? Eu estou no YouTube já há três anos e meio! Eu ensino a costurar basicamente roupa, tenho um jeito muito descontraído e gosto de conversar com o pessoal! Você faz muita live, né? Faço toda semana, toda quinta-feira eu faço uma live! Ao contrário das outras blogueiras que passam avião, passam helicóptero lá em casa, eu tenho que parar porque canta os gansos, canta os parques! Ai, gente, é uma delícia, sério! Fica um clima assim, bem gostoso, sabe? Bem aconchegante nos vídeos dela! E é um prazer estar aqui, vir para o mundo real, para onde tem muito movimento, conhecer o pessoal, está muito gostoso! É a primeira vez que você vem na Mega? Primeira vez, primeira Mega! Também é a minha primeira Mega! E olha, eu estou amando! É muito bom a gente ter esse contato, né? Nem fala, viu? E entre a gente também! Porque a gente acaba ficando fama da outra, porque acompanha, divide, conversa, então é muito legal! É, a gente só se fala pela internet, então a gente fica naquela expectativa de conhecer pessoalmente, e aí surgiu essa oportunidade! Estamos aqui para mais um Dê Se Convida! Então, tem três anos no seu canal! Três anos! E você, antes do canal, já fazia costura? Pouco! 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 Quando veio o canal, que começou a se intensificar, muita coisa eu fui aprendendo junto com o canal! E hoje sim! Hoje eu tenho um... Eu posso fazer uma live e responder o pessoal ao vivo, assim, mas realmente o meu crescimento da costura foi junto com o canal! Ah, então! E aí entra o que eu sempre falo, que a costura é prática! Sim! Você praticando, você desenvolve! Eu também posso dizer que depois que eu, assim, eu já trabalhei... Avião! Eu já trabalhava com costura, vocês sabem, bem antes do canal, tipo, dez anos antes do canal, mas eu com certeza desenvolvi mais, porque ali, quando a gente está trabalhando só com a gente, fica meio na zona de conforto, né? Sim! A gente faz o que a gente gosta, então quando o público começa a pedir, a gente começa a pesquisar, e faz uma peça name off pra ver se vai dar certo! E tem outra também, quando você vai mostrar os detalhes, porque vocês não estão vendo o interior do meu vestido! Exatamente! Mas, no vídeo todo mundo vê! É! Então tem que ter um capricho, assim, quantas coisas talvez eu não descosturasse na vida real, mas ali eu descosturo, faço até dar certo, até ficar bonito, até ficar apresentado, então isso também faz a gente crescer, porque quantas vezes ali, ó... Não, exatamente! E a gente serve de inspiração, né? Eu acho que a gente dando esse incentivo, porque assim, a vida real da costureira é desmanchar muita coisa! Sim, sim! E eu falei isso no último vídeo de dicas, que é não ter preguiça! Uma das dicas! Então se a gente chega lá e faz de qualquer jeito, como a gente vai incentivar a pessoa a ter um trabalho caprichado, que é aquela coisa mais detalhada? Mas assim, isso eu sempre falo, sempre que tenho oportunidade, porque muitas pessoas, quando você passa por um perfeccionismo que te paralisa, é ruim! É verdade! Então tudo bem se no início fica torto, tudo bem se no início não casar certinho as costuras, porque eu passei por isso no início! Não, faz parte, lógico! Faz parte! E assim, você vai chegar num processo onde você realmente vai ficar mais, você vai querer melhorar, pra você vai ser muito importante que as coisas realmente fiquem perfeitas, mas passa por um início meio duvidoso ali! Inclusive, uma das dicas desse vídeo é respeitar os seus limites, não pular etapas! Então, claro que você vai chegar nesse nível de falar, não, não tá legal! Você se cobrar mais, mas você também tem que se respeitar e não querer chegar lá na frente e se anticaçar por aquele básico! E outra dica também que é muito importante, nunca se compare a outra pessoa! É verdade! Compare o seu trabalho! Outra vez! Compare o seu trabalho com você mesma! Exatamente! O que você posturou ano passado ou no mês passado, quando for, compare o quanto você cresceu! Não dá pra comparar com quem tá ali diariamente trabalhando com você! Mas o mais importante é isso, é você ser melhor do que você foi ontem! Sim, exatamente! Então, não importa se ele lá tá mais à frente do que eu, mas eu melhorar a cada dia, né? Já é um progresso muito importante! É o que você deve buscar, porque senão você se frustra! É verdade! A pessoa que fica querendo se comparar a quem tá com os passos a mais na frente se frustra! Engraçado! Como casa, né gente? Não tem jeito! Não tem jeito! Isso que eu falei também! É... Você... Cada um tem um tempo! Sim! Né? Ele... Uma pessoa desenvolve mais rápido, outra desenvolve mais devagar, mas todo mundo precisa de tempo pra desenvolver! Cada um tem seu tempo, gente! Não conta! E dedicação! Calma! Você tem uma escola, não é? Sim! Conta mais sobre esse empreendimento! Ela é empreendedora, gente! Quando eu comecei a trabalhar com a postura, eu incentivo muito o empreendedorismo no meu canal, assim, uma das coisas que é muito importante pra mim, porque pra mim deu certo! Eu era funcionária pública, mas eu não estava satisfeita, eu não estava mais feliz, eu não tinha pra onde crescer, eu não tinha o que fazer, eu não ia conhecer gente na minha artesanal! Então você tinha um trabalho... Formal! Formal! E que muita gente busca, né? Com... Segurança, com estabilidade, e aí eu montei a escola, só que... Existe um... Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que pôr dinheiro, né? Dentro de casa, tem que sustentar, então o empreendedorismo é uma coisa muito importante nesse caminho, e muita gente me busca por isso, então sempre incentivo! Eu amo o empreendedorismo! Sim! Na costura, principalmente! E aí na escola, eu vendo os moldes, então a pessoa que quer acompanhar o passo a passo, mas ainda não chegou, ou não gosta de modelagem, tem gente que não gosta, ou ainda não chegou nesse passo de se interessar pela modelagem, porque muitas vezes é um processo, baixa os moldes em casa, monta como um quebra-cabeça e pode acompanhar a aula! Sim! E aí você, na verdade, você faz como uma assinatura, né? Como uma assinatura! A pessoa compra um passe, ganha login e senha e pode baixar tudo que tem no site! Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição pra quem tiver interesse, tá gente? E você hoje trabalha atendendo cliente? De que forma a costura e a modelagem, se ela te traz renda? Se ela te traz, né? Claro que com a escola já te traz uma renda, né? Mas você atende cliente? Não! Como que você faz no dia a dia com a costura? Eu não costuro pra fora pra ninguém, pra ninguém, assim, e coloquei isso como uma regra, porque acaba confundindo muito as coisas. Como eu dou aula, eu dou aula! Aí eu ganho através das vendas de associação na escola, um pouco através do YouTube, um pouco através de publicidade e eu montei agora um novo curso, que é um curso de vestido de festa infantil, que é um curso mais especial, então, eventualmente, quando eu faço cursos como esse, assim. Entendi. E você também tem curso na Educar, né? Tenho curso na Educar. Olha só, gente, essa professora, gente! Então, assim, você vê que dá pra empreender com a costura, né, gente? De diversas formas. De diversas. Eu, por exemplo, também já caminhei por vários caminhos e já contei várias vezes a minha história no canal também, até do cliente até hoje, né? Tem umas que não me largam e eu também não quero que elas me largam. E você gosta? Gosto. Eu gosto de fazer costura subredida porque me dá, sabe, aquela satisfação de você ver a pessoa vestindo o que você fez e gostando daquele lado. Ai, você falou lindo! Nossa, isso me dá uma satisfação incrível com o meu trabalho. Então, eu já gosto de atender cliente. Porque foi assim que eu comecei. Pode ser. Talvez se eu tivesse essa experiência, talvez eu também passasse a gostar. Mas é que trabalhar na internet requer muito tempo. Sim. Muito, muito tempo. Às vezes eu, pelo menos, não dou conta de responder tudo que eu gostaria de responder para as pessoas. Assim, com todo o carinho e atenção que eu gostaria de demandar, já não dá tempo. E trabalho a partir de casa. Então, sempre tá... Era o meu sonho. Era o que eu queria. Trabalhei muito para que isso acontecesse. Mas só que acaba, assim, misturando. Sempre. E a gente que é dona de casa. Exatamente. Tem filho, marido, outras coisas. Tem nós mesmos, né? Pra gente nos cuidar. Então, assim, chega um momento que a gente não dá conta de tudo, né? Sim, tem que fazer escolhas. 24 horas é pouco para poder dar conta de tanta coisa. Eu tô num momento também que eu preciso focar. Porque abre um leque tão grande que você precisa dar prioridade. Fazer escolhas, exatamente. Mas, como eu tava te falando, vai ter um quadro novo no canal. Onde eu vou costurar uma roupa especialmente para alguém. Para ter essa experiência. Mas daí também vai ser uma aula. Então ele já vai servir como aula. Vai ter o molde e tudo. Mas ao invés da roupa ficar para mim, eu vou presentear sempre alguém especial. Sim, mas no foco do ensino ainda, né? Do ensino. E não de vender para cliente, né? Sim, mas também para diversificar. Ah, mas é legal. Ah, então já fiquem nessa expectativa aí, gente. Só vou dar um spoiler. Alguém vai ganhar uma roupa. Eu tô ansiosa. Me fala uma coisa. Qual foi a roupa que você mais gostou de fazer? Eu tenho uma série de roupas que marcaram, assim, né? Mas tem uma que quando o canal fez um ano, eu fiz um clipe, uma música. Eu vi, eu vi. Que é uma baita brincadeira. Porque esse clipe, não. Eu escrevi a música, eu fiz a melodia e tudo mais. Eu não canto nada. E vocês, né? Quem escutava o site. Ah, foi divertido. Mas era para se divertir. E eu costurei um vestido. Aquela vez, que foi um vestido também com tema de costura e tal. E depois quando eu fui dar aula do Capo com ele, é um vestido que chama muita atenção das pessoas porque, por causa da estampa e do estilo, assim, mais retrozinho. Ai, que fofo. Então marcou minha história esse vestido. E foi a primeira peça que você fez? A primeira peça que eu costurei, eu tenho em foco. Se quiser, eu mando para você. Ai, manda. Vou colocar aqui na tela, então. Foi assim. Veio a máquina. Eu não costurava nada. Eu nunca, eu ganhei essa máquina num concurso cultural. Nossa, que sorte. Mandei uma cartinha para o Papai Noel. Minha cartinha foi escolhida, tal. Ai, que fofo. E ganhei a máquina. Eu não sabia passar a linha. Eu não sabia nada. Tá vendo como é possível, gente? Olha o nível da pessoa. Pensando, pensando, pensando. O que eu vou fazer aqui? Eu queria roupa, né? Eu queria começar fazendo uma almofada. Queria roupa. Focada. Ai, eu sonhei com uma peça. Olha! E no outro dia eu fui lá. Eu tenho algumas imagens disso. Desenhei com caneta, assim, ó. Em cima do tecido. Ai, gente. Sem noção nenhuma de nada. E costurei e ficou assim. Então foi a peça dos sonhos. Acabamento horrível. Mas, de longe na foto, ficou bonita. Minha primeira peça foi o quê? Um vestido. A minha primeira peça foi uma saia. Ah, é? Um quarto do godê. Quase ia fazer em maia. Sim. Ah, em maia ainda, né? Mais fácil ainda. No sentido. No sentido de modelagem, muito mais fácil. Com encaimento, né? Mais fácil de dar. Mais costurar na máquina caseira. É, não. Mas aí eu já tinha o vlog. Ah, já tinha. Questão de acabamento é vrum. Sim. Outra coisa. Então, pra gente encerrar esse vídeo com essa participação. Delícia esse papo. Muito, muito descontraído. Adorei. Primeiro, deixa eu almoçar. Porque os aviões estão querendo fazer parte de nós aqui. Estamos morando no aeroporto. Agora, venha com a sua inspiração, a sua carga de conhecimento e passa pro pessoal que tá começando. Que dica que você dá pra quem tá começando e tá meio perdido, sabe? Por onde começar? De que uma pessoa pode usar a costura na vida dela? Porque não é só ganhar dinheiro também, né? Não, não. Então, assim, que dica que você dá pra pessoa que quer entrar no ramo, mesmo que não seja pra trabalhar ou que seja, assim, dá uma luz pra quem quer começar. Não tenha medo de errar. Você vai errar. Então, quando você errar, não se cobre demais. Comece com tecidos mais baratos, independente do que você for fazer, pra que você não precise sair investindo, assim, na máquina mais cara, nos tecidos mais caros. Não é disso que você precisa. O que você precisa é consistência e treino. Eu fui muito em várias coisas de arquezanato que eu gostava, assim, até chegar no que era uma máquina de costura e quero costurar roupa. E aí, me encontrei. E muito mais do que ganhar dinheiro, eu sinto satisfação realmente em estar trabalhando. Mandei uma mensagem pra minha família ontem. Tava aqui em São Paulo. Falava, gente, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Então, você tem que realmente conseguir unir as duas coisas. Mas, mesmo que você use a costura pra... Muita gente usa, assim, como um hobby pra sair da depressão. Sim. Pra... Tem gente que, quando tá costurando, esvazia a cabeça. Consegue relaxar. Mas, o principal é, não tenha medo de errar. Você vai errar. Faz parte do aprendizado, né? E faz parte. Como na vida. Comparando a uma criança que tá aprendendo a caminhar. Ela cai e ela levanta no limite seguinte. Ela cai de novo e vai de novo e de novo e de novo. Ou seja, é a persistência, né? Até conseguir. E aqui em pouco ela tá caminhando. Então, se você tá nessa fase ainda que você dá uma levantadinha, já cai no chão. Dá outra na costura. Ou em qualquer coisa da sua vida. Persista. Que daqui a pouco você vai caminhar. Eu sempre falo isso. Que o erro, ele faz parte do aprendizado. Porque você errando, você aprende a forma errada de fazer. Sim. Esse erro não faz mais. E aí você vai buscar novas maneiras. Aí você cresce em conhecimento. Cresce em técnica. Vai adquirindo. Então assim, desenvolve. Com certeza. Faz parte do aprendizado, gente. Querer começar já acertando tudo. É perigoso. Porque quando você erra na primeira, você se frustra. Aí você fala, nossa, o que aconteceu comigo? Que isso não vai acontecer. A postura não é pra mim. E não é assim. Não é assim. A postura é pra quem quiser, desde que tenha consistência. Porque tem essa coisa de dom, né? Sim. A gente tá falando, ah, eu não tenho dom. Gente, isso pra mim, isso não existe. Eu vejo assim, por exemplo, qualquer outra coisa. Sei lá, fazer sapato. Eu não tenho vontade. Não tem nada a ver com dom. Pode ser que você não tenha vontade de costurar. Isso. Aí você não vai conseguir. Não tem nada a ver com dom. Porque você não vai se interessar e aí você não vai buscar desenvolver. Mas acho que tudo que você se propõe a fazer, se dedica, faz com carinho, você consegue. E vai colher frutos financeiros ou emocionais. Exatamente. Ou às vezes vai se costurar pra presentear. Meu, eu adoro. Isso é uma coisa que me dá prazer também. Quando eu tenho algum evento, assim, sei lá, dia das professoras. Eu passo coisinhas pras professoras. Vale muito mais do que um salário. Exatamente. É muito gostoso. É muito recompensador. Recompensador. Acho que essa é a palavra, assim, que pode fechar no chave de ouro o nosso vídeo, né? Recompensador. Então, gente, esse foi mais um Deise com Vida com Diana Demarck, da Escola de Costurar. Não esqueçam de acessar o link aqui na descrição. Seguir também nas redes sociais. Fala aqui no Instagram? Arroba a Escola de Costurar. Simples. Não tem desculpa, tá bom, gente? E, ó, deixa bastante like nesse vídeo. Vocês sabem, né, que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreve no canal da Diana. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E o mais importante, interage, gente. Deixa aí teu comentário. Compartilha pro nosso canal crescer e pra outras pessoas chegarem a nós, tá bom? Porque são dicas valiosas, olha só. É uma experiência de vida que a gente tá trazendo aqui, né? Que eu tô trazendo aqui pro canal. Pra poder passar pra vocês coisas que, né, certamente não iam sair de mim. Porque cada um tem uma experiência diferente. Então, agrega valor. E a única forma de saber que realmente esse conteúdo tá chegando é se vocês a responder. Exatamente. De outra forma a gente não tem como saber. Exatamente. Porque esse é um quadro diferente e um pouco até difícil. Porque, olha só, a gente teve que tá aqui em São Paulo. Eu tive que vir do Rio e ela teve que vir de Santa Catarina pra gente conseguir gravar esse vídeo. Então, é trabalhoso. Dá um like nesse vídeo pra saber se realmente vale a pena a gente continuar fazendo. Trazer outras pessoas pra trazerem mais conhecimento pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente!